E quem está aqui conosco é o Luca Treza, o músico, ele que integra o trio Treza, trio, né? Isso, Luca Treza, trio. Luca Treza, trio. Vocês são três se apresentando em espetáculos. Isso, isso. E hoje tem apresentação? Hoje tem sim. Isso. Tem apresentação. Agora, conta pra nós. Há muito tempo você está nessa jornada musical? Na música, sim. Eu faço voz e violão tem bastante tempo. Já tem de quatro a cinco anos que eu faço sozinho. Mas aí rolou esse projeto, esse projeto que ficou meio paralelo ao que eu já faço. E é uma coisa que ficou muito bacana. A gente nos ensaios está dando tudo certo, nos shows está dando tudo certo. Então, é uma coisa que me fez bem e eu achei bacana a continuação disso. Agora, conta pra nós. É um trio. Então, é você com... Na guitarra e voz. Na guitarra e voz. O Airan Coelho na bateria e o Tiago Freitas no baixo. Ah, tá. Então, muito legal. Porque aí é mesmo um grupo musical, né? Isso, isso. Exato. Agora, mostra pra nós um pouquinho do que você faz e depois eu quero saber do compositor Luca Treza. Ok. Ok. A guitarra e voz. E todas as ruas que eu tenho que ser blindado E todas as luas que eu tenho que ser blindado Eu tenho que ter muitas coisas, mas eu não sei como E eu tenho que ter muitas coisas, mas eu tenho que ter muitas coisas Eu tenho que ter muitas coisas, mas eu não sei como Agora, qual o fato mais marcante na sua carreira desde quando você começou e a partir do trio Que tem sido gratificante ou foi ou não, mas o que, um fato que marcou? Olha, eu comecei com uma dupla, era eu e uma amiga minha de muito tempo Tem 11 anos que a gente se conhece E o fato que mais me marcou foi ela ter que ter ido embora Ela foi embora para a Ipatinga e eu fiquei sozinho, eu fiquei meio deslocado, meio sem lugar Mas aí eu fui retomando devagarzinho Ah, tá E deu tudo certo E agora, começando com o trio Espero que dê tudo certo também Não, com certeza Agora, a sua namorada, como é que chama? A minha namorada... Essa que está aqui? Não, essa é a minha produtora Sua produtora Isso Muito dedicada Ela disse que você compõe Isso, compõe Então, você vai mostrar uma composição sua Mostro, com todo prazer Então, vamos lá Naquele instante ele chegou E ninguém reparou Mas em seus olhos eu vi Me dizendo que o tempo se acabou Mas que não é tarde pra tentar Não quero acordar Sem ao menos dizer bom dia Ou quem sabe falar Sobre sua companhia E sobre as angústias do prazer E o pesar Que ainda está por vir Se não é fácil pra você Por Deus Não me diga assim Pois eu sei Não é fácil aguentar Não quero acordar Ao tempo da melodia E ouvir você me falar As boas coisas do seu dia Não quero acordar Não quero acordar Sem ao menos dizer bom dia Ou quem sabe falar Sobre sua companhia Sobre sua companhia E as